O que você vai cantar? Vim cantar Sertanete. Que música? É... Bruno Marroca. Sei que acabou Aquele seu amor Não é mais o mesmo Está tão diferente Mas esqueceu da gente De quem se ama Você nem lembrou Esse dia passou Meu coração sofreu calado Um dia que me disse sim E eu não sou amor sem ver Quando somos casados Parabéns pra você Quando o segundo sol chegar Para realinhar As órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam Se tratar de um outro cometa Que bom viver Como é bom sonhar O que ficou pra trás Passou eu não me importei Foi até melhor Tive que pensar em algo novo Que fizesse sentido Ainda vejo o mundo Com os olhos de criança Que só quer brincar E não tanta responsa Mas a vida cobra sério E realmente não dá pra fugir Livre pra poder sorrir Livre pra poder sorrir Livre pra poder sorrir O meu lugar ao sol As vezes eu me sinto tão solta Tão livre pra poder te encontrar Eu tenho uma coisa importante Pra te falar Pra te falar E desço a escada correndo Um coração na mão pra te ver Um carro com rádio ligado Eu lembro de você O canto dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu Eu vou cantando a fé O povo até a fé Ninguém explica Ela é bonita Você vai onde eu vou Meu verdadeiro amor Você vai onde eu vou Meu verdadeiro amor Eu vou cantar Oh, dance on the floor, give a oof, oof, she's in my renoua. Oh, dance on the floor, give a oof, oof, do, 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 do. Tability, stop my lover, shoot the cigar, net up, I ranoua. Woo! Get a sua mãe. Parei com você. Cada vez mais um artista tem que ser completo pra garantir seu espaço. Saber cantar. Tenho o que de pecado assalariado em meu coração. Salariado. Agora a sua batata já assou. Dançar. Representar. Eu sei fazer várias coisas, várias coisas que uma menina da minha idade tem que saber fazer. Ter bons modos. Boa memória. Esqueci o resto. Meu Deus do céu. Fluência em outro idioma. Putariga muda, tô so cara, I know it's true. Mas o principal é saber despertar seu artista interior e se deixar levar. Boa noite, jurados, tudo bom? Boa noite. Tudo bom, meu velho? Tudo bem. Como que é teu nome? Meu nome é artística J. Júnior. O que que tu faz da vida? Bom, eu trabalho como padeiro, né? Também sou modelo. E o meu grande sangue tá aqui na frente de vocês. Mas tu é modelo, né? Modelo do quê? Eu desfile e já gravei comerciais já. É mesmo? De funerária, né? Cara morto no cachorro. Velho, o que tu vai cantar? Eu vou cantar desde a chamada Luciana. Você já cantou em algum lugar? Já falaram que é legal e tudo? Já, cantei, já. Já cantou onde? Eu cantei num karaokê e cantei pra mim toda a minha família. E gostaram? Gostaram, gostaram. Então tá bom. Eu espero que vocês me ajudem, porque o meu sonho está aqui. Pode, pode ajudar sim, tu vai ver. Pode cantar, cara. Quando a saudade doer e a solidão machucar, pra não pensar em você, nem procurar seu olhar. Vou enganar a paixão, mente pro meu coração, que já deixei de te amarra. Pra que falar, se você não quer me ouvir? Fugir agora não resolve nada. Mas não vou chorar, se você quiser partir. Às vezes a distância ajudar. Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Das horas lindas que passamos juntos E a gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora Gostoso não sai na rua Sai a rapaziada Seu remolado é igual Uma cobra mal matada Ela usa saia curta Ela raza Ela defona Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Quando rainy days are dying Get to keep on keep on trying All the bees and birds are flying Never let go Hey Filipe.